Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Selic aumentou, a taxa Selic explodiu 7,75 e agora, onde eu vou investir meu dinheirinho? Sofisa Direto é o banco, banco de tal Sofisa vamos falar do Sofisa hoje? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o banco de tal Sofisa Direto, vamos fazer uma ilustração, o nosso cofrinho aqui, que é o nosso poupinho, né? Com uma moedinha de R$1, você já pode fazer investimentos no Sofisa Direto, exatamente assim A partir de uma moeda de R$1, você já pode então fazer investimentos com o Sofisa Direto, exatamente assim E agora com a alta da Selic a 7,75, você cliente do Sofisa Direto deve estar se perguntando Eu vou nos CDBs, LCIs, LCAs do Sofisa, vamos dar uma olhadinha nesses fundos que o Sofisa tem para ver se realmente melhorou com a alta da Selic a 7,75? Veja Dentro do aplicativo de Sofisa, você vai encontrar lá CDB com liquidez diária, CDBs pós-fixado, CDBs pré-fixados, CDB max, CDBs IPCAs, LCAs e LCIs Para cada um existe um perfil de clientes diferentes, então veja, CDBs com liquidez diária É aquele CDB que você aplica, é como se fosse para mim, eu vejo ele, um CDB com liquidez diária Aquele dinheiro que fica parado para curto prazo, aquele pessoal que vai usar o dinheiro em algum momento Eu deixo ele no CDB com liquidez diária, que rende mais que a poupança inclusive, tá certo? Os CDBs pós-fixados, você está vendo aí, ele supera a poupança sem risco E você vai obter retorno superior à taxa Selic CDBs pré-fixados, proteção para seu dinheiro em momentos de queda da taxa Selic Se caso acontecer que não é agora no momento, a Selic, segundo especialistas, vai passar dos 8% até o final do ano Então ela vai subir, não vai cair E neste momento, caso tenha no pré-fixado, se caísse a taxa Selic, você estaria ali garantido também CDB max também é a mesma coisa, ele tem os recursos superiores à poupança e a taxa Selic CDB e IPCA, títulos que protegem você da inflação, ideal para prazos mais longos Aquele pessoal que não vai usar o recurso agora, então vamos deixar em CDBs e IPCA, tá certo? LCAs e LCIs, esse investimento ele acompanha a taxa Selic e rende mais que a poupança E o melhor de tudo, você não paga imposto de renda Aí o que você vai ter que fazer? Verificar se está disponível, né? Porque se a procura é muito alta, pode ser que o banco tira, né? Naquele momento de fazer investimento, não ter mais esse título Então, por exemplo, CDBs com liquidez diária tem disponível CDBs pós-fixado tem disponível Pré-fixado também CDB max também CDBs e IPCA também tem LCAs e LCIs No Sofisa, no dia 28 de outubro, não tem a possibilidade de fazer neste momento Então vamos em CDBs com liquidez diária Vocês observam, no CDB pós-CDI Ele tem lá a aplicação mínima R$1,00, então a partir de R$1,00 você já pode fazer investimentos com o Sofisa CDB com liquidez diária que rende 110% do CDI de Sofisa A partir de R$1,00, então eu vou colocar aqui R$1,00, né? Vou colocar R$1,00, vou aplicar e vou confirmar Caso eu queira confirmar Então eu teria o dinheiro disponível na minha conta imediatamente Eu posso sacar a qualquer momento também Lembrando que eu estaria colocando a 110% do CDI Junto ao CDB Mas não é um bom investimento para você fazer a longo prazo Isso aqui é a curto prazo Como eu falei para vocês Um valor parado aqui em emergência Caso eu precise tirar, eu tiro a qualquer momento Tem o pós-fixado, o pré-fixado Uma LCI, uma LCI, eu acho que seriam os melhores aqui que não tem Mas vamos fazer aqui então A longo prazo, um CDB Voltado ao IPCA CDBs IPCA Então eu vou colocar aqui, por exemplo Para dois anos, ele está gerando 5 IPCA mais R$5,09 ao ano Três anos IPCA mais R$5,33 R$4,40, R$5,3 mil O maior deles aqui é os cinco anos A rentabilidade seria o IPCA mais R$5,36 ao ano Então este a longo prazo para cinco anos Seria a melhor opção que nós teríamos Junto ao CDB IPCA Do Sofisa Direto na data de hoje O CDB Max do Sofisa Ele está pagando 117% do CDI Inclusive o Sofisa está indicando ele Que é o CDB Max Com o troféuzinho do lado do 117% Vocês estão vendo aí? A medalhinha, né? 117% do CDI Então está sendo uma boa opção Para quem também está buscando Um investimento melhor Do que a poupança também Já os CDBs pós-fixado Sofisa Temos aí para seis meses 130% do CDI Está ótimo também Um ano 135% Também não está ruim Mas é os dois melhores Que o Sofisa teria Porque os demais seriam Ou 114% A 120% Então os demais aí Que vocês estão vendo Cinco anos Dezoito meses Dois anos Nove meses Seis meses Está abaixo desses Que está sendo oferecido Então os melhores aqui Seria Seis meses 130% do CDI E um ano 135% do CDI E lembrando vocês Que o resgate Dos CDBs Que são Atrelados Ao vencimento Você logicamente Só vai conseguir resgatá-lo Naquela data Que foi prevista Junto ao investimento Que você fez Então por exemplo Se eu escolhi Para daqui seis meses Daqui seis meses Eu vou resgatar Se eu escolhi Para um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos É o período Que eu terei Para resgatar o meu dinheiro Tá bom? Temos aí Com liquidez diária Que você resgata A qualquer momento Temos CDBs também Entre outros Para três meses Para seis meses Para um ano Dois Três Quatro Cinco anos E por aí vai Tá? Então sempre focar No período Que você quer Resgatar o valor Quanto maior é o prazo Que você mantém O seu dinheiro Dependendo dos seus Investimentos Logicamente Que a sua rentabilidade Será maior também Isso eu estou falando De renda fixa Tá bom? Um CDB pós-fixado Com a Selic A 7,75 Só para você ter ideia Você teria aí Mais ou menos R$61,50 de rentabilidade Para um ano Ou seja R$1.000 aplicado Em um CDB Pós-fixado Você teria R$61,50 de rentabilidade E logicamente Descontando os impostos De 20% Você teria aí R$49,20 mais ou menos Seria a sua receita líquida Ou seja R$1.049,20 Mantendo neste CDB Tá? Já no pré-fixado Você teria uma receita De R$101,70 mais ou menos Referente à nova taxa do Selic A 7,75 Descontando 20% de imposto R$20,34 Você teria uma receita líquida De R$81,36 Então você teria R$1.081,36 Seria a sua rentabilidade líquida Mais ou menos Referente à nova taxa Selic A 7,75 Investindo nesses CDBs Então Tá aí pra vocês Sobre o seu Físio Direto É um banco digital Onde você pode fazer pagamentos Transferências Fazer investimentos Como eu estou mostrando pra vocês Também tem um robô Ele cria pra você Uma carteira de investimentos Ele forma pra vocês A carteira E eu vou mostrar pra vocês Que agora também Sobre esse robô De investimentos Do Sofisa Tá? Você vai criar aqui Uma carteira Você clica No robô de investimentos Simular Né? Então ele pode render Até R$126,98 CDI E aí Baseado ao meu perfil Ele criou lá Um CDB IPCA Um ano X valor Pré Um ano X valor CDB Um ano X valor Liquidez diária Outro valor Ele criou pra mim Em CDBs Que é o perfil Que eu sou conservador Então ele traçou pra gente Esse perfil aqui Eu posso digitar Mudar aqui Querer ser um perfil Mais agressivo Moderado Também pode Então só pra vocês Ficarem cientes Que na rota Isso também pode acontecer Beleza? Gente Se vocês quiserem Abrir uma conta No Sofisa Direto Vou deixar pra vocês O link aqui Caso queiram Sofisa trabalha Com cartão de crédito Senuidade O cartão de crédito Black Também da Mastercard Tem vantagens Ter o cartão de crédito Sofisa Direto Cada um tem um perfil E cada um tem um modelo De negócio Então o perfil Do Sofisa É esses cartões Senuidade E o cartão de crédito Mastercard Black Por enquanto Não tem programa De benefícios De vantagem Ou seja Cashback ou pontos Mas quem sabe Lá na frente Sofisa traz Esses portfólios De benefícios Para seus clientes Junto aos cartões Senuidade E o cartão Mastercard Black Do Sofisa Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para o seu abraço Então Ismael Potti Um grande abraço Iranildo Moura Um grande abraço William Jr Um grande abraço Alan Felipe Um grande abraço André de Oliveira Um grande abraço Para você Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus